Meu irmão, neste momento, escute o que eu vou falar Em nome de Jesus, que agora eu vou cantar Canto glória ao seu nome, ouvi ele me chamar Pra fazer a sua vontade, com toda sinceridade Sua palavra anuncia, é Jesus Cristo que está aqui Pra te fazer feliz, pra te fazer feliz É Jesus Cristo que está aqui, pra te fazer feliz Pra te fazer feliz Já foi ao me tentado, mas se eu permanecer Mesmo passando por provas, o inimigo ele venceu Confiando em Jesus Cristo, que jamais te esqueceu Dando o braço de vitória, exaltando o rei da glória Nosso poderoso Deus, é Jesus Cristo que está aqui Pra te fazer feliz, pra te fazer feliz É Jesus Cristo que está aqui, pra te fazer feliz Pra te fazer feliz É Jesus Cristo que está aqui, pra te fazer feliz É Jesus Cristo que está aqui, pra te fazer feliz